A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois o rádio não me deixa ouvir faz tempo Era apenas um ponto de luz discreto E aquela voz cada vez mais, mais perto Foi entrando em meu coração Contente Como se eu fosse ser feliz Pra sempre Não, não pare mais Canta, canta mais Pois no fundo você sabe o bem que me faz Só assim eu uso a alma e não o corpo Só assim eu sinto mais prazer e gosto Só assim estou comigo mais um pouco Só assim estou em minhas mãos E não quero pôr os pés no chão Em vão Em vão Em vão Ivana Ivana Ivana, Ivanzinho demais Vitinho Que honra ter você aqui, meu Deus A honra é minha Gente, eu estou aqui hoje com o Márcio Lottes O Márcio Lottes é nada mais, nada menos Que das mais lindas vozes que esse país já produziu em todos os tempos Mesmo sem julgar confetes Estou falando assim Mesmo Que voz Que isso E não é só voz É a consciência de quem sabe cantar Sabe achar Sabe Sabe colocar a nota no lugar certo Sabe Ah, e nisso aí eu sou chato pra caramba Dá pra notar Cara, Márcio, você A gente é conterrâneo, descobri isso Pois é Fiquei sabendo hoje, né De Belo Horizonte Belo Horizonte Jips Tony Horta Nossa, como eu fiz Como eu fiz serenato com o Toninho Eu era o cantor do Toninho Ele não cantava Ele compunha, tocava, mas não cantava E eu cantava as músicas dele Isso é engraçado Isso que você está falando Me lembrou de uma coisa Teve um momento que os compositores Começaram a virar intérpretes Eu não sei dizer exatamente O que que fez isso acontecer Quando os compositores Mesmo que eles não tivessem a tarimba de cantar Começaram a cantar também Começaram a defender as suas próprias músicas Isso aconteceu com o Chico Com o Tom Com o Tom Com o Toninho Com vários, né Toninho não cantava Eu cantava as músicas dele O lance dele é tocar violão e guitarra Inclusive a primeira gravação que eu fiz Foi em Belo Horizonte Em 57 Olha Ou 56 Por aí E foi uma música do Toninho É mesmo? Que música foi? Maria Madrugada Maria Madrugada Que foi num festival Ele queria que eu viesse cantar no festival E eu tive medo Eu não vim Teve medo por quê? Porque eu era muito verde Qual a sua idade? 57? Ah, 17 anos Amarelou Amarelou completamente Eu era cantor de banheiro De chuveiro Não era cantor de subir em palco Aí brincava de sair com o Toninho Pra fazer Com a turma, né A gente saía pra fazer serenata e tudo E ele me chamou pra gravar essa música E queria que eu cantasse no festival E eu não tive Mas gravar você teve praxe? Gravei, gravei Maria Madrugada Você, na verdade, faz parte dessa geração do Clube da Esquina Vem de Belo Horizonte Eu também venho de Belo Horizonte Mas não faço parte dessa geração E eu saí de Belo Horizonte A gente tinha 9 anos de idade Então a minha relação com o Belo Horizonte Ficou uma relação familiar assim Mas eu não tive muita relação com os músicos de Belo Horizonte Alguns assim Que eu conheço desde pequeno Tipo Juarez Moreira O Celso Moreira Agora muitos, vários eu conheci Foi aqui no Rio Depois, né? É, Pascoal Meirelles Foi aqui no Rio O Nivaldo Essa turma toda Porque eles vieram antes de você Vieram antes Exatamente Você se relacionava mais com quem lá? Com Toninho? Toninho, mais Toninho Marilton Eu sempre fui muito amigo do Marilton Márcio Borges também Conheci ele bastante E o Tavito O Tavito me viu cantando num festival em Belo Horizonte E me chamou pra cantar no quarteto dele Olha só Ele tinha um quarteto vocal Quarteto vocal Começou aí? Quarteto vocal? Foi aí que começou a sua história com o quarteto vocal? De vocal foi aí Porque eu virei o quinto Agora foi Eu tive que aprender Na raça Porque os arranjos que já estavam prontos Ele queria me inserir Então ele ficava procurando as notas que encaixavam nos acordes Então eu cantava Era uma loucura Eu tive que aprender Mas dava certo? Dava Suava Os acordes eram lindos Mas eu pra aprender Não tinha melodia nenhuma Era encaixar as notas nos acordes Aprendi Isso foi uma escola Sem querer foi uma escola Uma bela de uma escola Cara, o Tavito Aconteceu uma coisa comigo Engraçada Teve um dia Eu acordei aqui em casa Com uma música do Tavito E do Zé Rodrigues na cabeça Acordei com essa música Com a casa no campo Que era uma casa Lindo Aí eu sentei no piano E comecei a tocar cedo Deve ser lá sete ou oito horas da manhã Eu comecei a tocar Tirando Fui tirando a música no piano Como é que é essa música mesmo? Comecei a tirar De repente Me veio uma catarse Eu comecei a chorar Mas chorar Compulsivamente Tocando essa música Falei Nossa, que música linda Que negócio Tem uns acordes nela Que são Ela é uma música Que tem uma simplicidade E uma profundidade Ao mesmo tempo Um negócio muito sério E aí Eu falei Pô, que música incrível Fui tirando Falei chorar Minha mulher chegou Minha esposa chegou O André Eu falei Nelson, o que está acontecendo? Eu falei Não sei Tocando essa música Por que estou chorando? Fiquei uns dois, três dias Com essa música na cabeça Se no quarto dia Eu recebo a notícia Que o Tavido tinha falecido Eu falei Cara, de repente Estou sentindo o sofrimento dele Há três dias Pois é, que coisa Incrível Tavido era um irmãozão pra mim Foi meu irmãozão Ele veio Antes de mim E eu vim depois Eu cheguei aqui Ele me abraçou Já Começou a me colocar Em tudo quanto lugar Fazia os vocais Todos Ele produzia Então Aí teve a Zurana Que era uma companhia De jingle Trabalhei lá Muito tempo Ia pra lá Nove horas da manhã Saia de lá Seis horas da tarde Se deu emprego mesmo Se deu trabalho Mesmo Agora, quando tinha gravação Fora, eles deixavam sair Mas se a gravação acabava cedo Eu vou dar pra lá Ficava lá até seis horas Tinha jingle pra gravar? Eu ganhei muito dinheiro ali Ganhei pra gravar no jingle Que bom, né? Construí uma casa Trocava de carro todo ano Era muito bom Até que, de repente Acabou Acabou tudo Mas era um jingle Atrás do outro E disco também Você gravou no disco De todo mundo Você gravou Ivan Lins Você gravou Gonzaguinha Tudo Acabou Muita coisa Quem mais? Fala aí Muita coisa De Javan Você gravou Muita coisa foi O próprio Tavito que me colocou Mas outros não Aí você começa a conhecer Várias pessoas Então você começa A ser chamado Então você Às vezes Tinha Na época da Philips Antes da poligrama Philips O cara O cara ligava pra mim Falava assim Tem um coro Três e três E eu tinha que procurar As pessoas Eu que escolhi As pessoas Regimentava Então Regimentava Vamos fazer uma pequena Homenagem ao Tavito Vamos tocar aquela Música linda dele Vamos Eu quero uma casa no campo Onde eu possa compor Muitos roques rurais E tenha somente a certeza Dos amigos do peito E nada mais Quero uma casa no campo Onde eu possa ficar Do tamanho da paz E tenha somente a certeza Dos limites do corpo E nada mais Eu quero carneiros e cabras Pastando solenes no meu jardim Quero o silêncio das línguas cansadas Quero a esperança de óculos E o filho de cuca legal Quero plantar e colher Com a mão Pimenta e o sal Quero uma casa no campo Do tamanho ideal Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros E nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros Onde eu possa plantar meus amigos E nada mais E nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Ele não para de compor Ele está sempre compondo E aí ele começou a ter vários letristas As pessoas começavam a mandar para ele letras E ele musicava E ele me chamava para gravar Eu tenho muita Várias gravações inéditas Olha Está Vito Cara, tem que fazer um disco Coisas lindas 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 Você não pode imaginar Coisas muito bonitas Agora você Depois que você veio para o Rio Eu sei que você fez uma carreira De cantor na noite mesmo Igual a música do Ivan Lins Que a gente tocou Eu me especializei Em fazer noite Eu precisava de reviver De pagar minhas contas Você especializou em algumas coisas Uma foi gravar backing vocal Em disco de todo mundo Outra foi fazer dingo E cantar na noite E cantar na noite Elas suas três Inclusive eu perdi muitas oportunidades boas Porque eu era cantor da noite Você sabe que existe uma certa Carimbão Tem um carimbo É, existe Cantor da noite É, tem Por exemplo Peixinguinha Naquele projeto Peixinguinha Um projeto Não sei o que Engraçado que ligavam para a minha casa Pedindo o material Eu mandava o material E eu nunca aceito Porque eu era cantor da noite Que coisa, né É Isso aí eu fiquei sabendo Porque é uma pessoa Do júri Que eu sentava E eu via Para escolher Me contou isso Ah, é Marcio Lott Não, nem vou ouvir Cantor da noite Aí ele se levantou e falou Não, a gente vai ouvir sim Ah, não vai não Então eu estou fora Então eu estou fora Na verdade existe um Preconceito É um preconceito É um preconceito Não querer ouvir o cara Porque ele é o cantor Aí aceita uma pessoa Que canta mal Existe na verdade Um outro lado Que tem muita gente Que fica na noite Não é o teu caso Mas tem muita gente Que fica na noite Que meio que se acomoda Ali na noite Isso acontece muito A noite é traiçoeira Se o cara não ficar muito esperto Se o cara não ficar muito esperto Você fica só ali e acabou Você fica ali e você fala Pô, tudo bem Está pagando minhas contas aqui Quando você vê Quando você vê De repente a noite te engoliu Então você vê Tem muita gente Que Não digo cantores da noite Mas assim Músicos Que ficam tocando na noite Que às vezes o cara vai De repente encostando no instrumento Só pega lá no bar Para tocar E deixa lá Nem leva para casa Para estudar Exatamente 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 Existe um vício De fato Existe Agora Tem o outro lado Que a noite Ela dá uma tarimba Ela dá uma Ela dá uma qualificação Para o cara Que quem não passou Pela noite Muito dificilmente Vai ser um cantor Eu já vim de baile Baile Noite Isso aí que dá Lá em Belo Horizonte Eu fiz muito baile Porque Belo Horizonte É uma cidade estudantil Então chegava Fim de ano Era muito baile De formatura Muito Então Aécio Flávio Ele tinha Uma banda grande O irmão do Toninho Horta Tocava na banda É o Paulo É o Paulinho Tocava na banda Tinha um baterista Maravilhoso Que veio para o Rio Mas morreu Eu esqueci o nome dele Nivaldo Dornelas Tocou Nivaldo sim E eu cantava Eu e a esposa dele A Nilza A gente cantava Fazia baile doidado Baile Quer dizer Eu acho que isso aí Já dá uma Dá uma cancha Dá uma tarimba Dá uma tarimba De você Aí depois Cheguei aqui Noite Noite Mas fora de noite Estúdio Muito estúdio E grupos vocais Que eu acho Que eu sou apaixonado Que virou uma marca sua também De grupo vocal O Be Happy Para mim Bicho O Be Happy Que grupo era aquele? Eu preciso te dar O material do Be Happy Você vai enlouquecer Adoro Be Happy São coisas bonitas demais Gente, quem nunca ouviu Be Happy Procura Be Happy O grupo vocal Do Maurício Maestro Do Maurício Maestro Funk também é um Genial Adoro Foi Agora tenho que te falar Uma coisa que aconteceu Comigo uma vez Eu vou contar isso Para vocês Porque realmente Para mim foi um motivo De orgulho grande Eu sou fã do Márcio Lott Há muito tempo Adoro o trabalho desse cara Adoro sua voz Adoro você cantando Interpretando É demais E aí Um dia eu estou no Facebook Assim De repente Eu vi o Márcio Lott Uma coisa assim Não sei se é um ensaio Márcio Não sei o que era Cantando uma música Minha, bicho Aí eu falei Pô Que honra, bicho Estou vendo o Márcio Cantando uma música minha A música que eu fiz E o Gustavo Baião Botou letra Só vim matar a saudade Agora eu vou te contar a história Então me conta A história Eu fui tocando O Facebook Porque às vezes as pessoas mandam Aí você ouve muita coisa ruim Tem de tudo E de repente Tinha esse lá também Eu não conhecia Eu não sabia nem quem era Gustavo Baião Eu ouvi aqui Falei Como é que é? Peraí De novo Como é que é? Na minha memória Eu vi pra ele assim Gustavo Sou Márcio Lott Pelo amor de Deus Me manda letra Uma parte Mas eu quero cantar essa música Olha só Que barato E ele mandou Que legal Acabou que Fiquei encantado com a música Ele gravou essa música E depois ele gravou Uma versão com a Com a Joyce Essa gravação eu não conheço Ficou bonito A Joyce cantou lindamente É uma música que é É uma música que é Uma ódio ao Rio de Janeiro Mas é uma melodia muito linda É muito bom Muito bom de cantar Eu cantei várias vezes Já na noite De vez em quando eu canto Você tem a letra dela aí? Você ainda lembra? Então pega aí pra gente fazer Choro Quando de ti estou longe Tão longe Que mal eu posso esperar Pra ver o pão de açúcar A pedra do ar voador Fazendo o mar Uma canção de amor Rio Não só janeiro é do Rio No frio Aquece tantas paixões As tardes cariocas Que o sol vem iluminar Afina os violões Pra te tocar Rio Só vem matar a saudade Verdade Mas já não quero partir Então no corcovado Subir bem mais alto Eu vou pedir um visto Ao Redentor Rio Nosso janeiro é do Rio No frio No frio No frio Aquece tantas paixões As tardes cariocas Que o sol vem iluminar Afina os violões Pra te tocar Rio Só vem matar a saudade Verdade Mas já não quero partir Mas já não quero partir Então no corcovado Subir bem mais alto Eu vou pedir um visto Ao Redentor Eu vou pedir um visto Eu vou pedir um visto Eu vou pedir um visto Tô pra crer Esse programa não é de hoje Só vendo lá assim Só coisa boa ali Peraí, peraí Calma Calma, não sai ainda não Você gostou? Então é o seguinte Não esquece de se inscrever no canal Fazer um comentário Dar um like nesse vídeo E se você gostou Mas gostou mesmo E curte mesmo esse café lá em casa Passa lá no Benfeitoria.com Barra um café lá em casa E vem fazer esse café com a gente Tomara Que eu ainda te encontre um dia Sozinha Canção Mas Tem mais uma coisinha Assim que eu não sei se cabe Ou não cabe Que é o seguinte Esse programa Ele é muito assistido Por também Jovens, estudantes Você tem alguma dica pra dar? Nunca, olha Nunca estudei Não sei dar aula A dia de dia O aquecimento Você faz o aquecimento vocal Nunca fiz Nunca fiz Não posso falar Não, é Caipi Vodka É Caipi Vodka É Caipi Vodka Com muito gelo Ainda por cima E vou cantar Nunca fiz um aquecimento Na minha vida Eu morri de rico Com o Be Happy Eles ficavam naqueles Aquelas gotinhas De Que é? Gotas de não sei o que Floral Floral De não sei o que E eu lá Na Caipi Vodka Bom Uh Tchau, tchau.